Amigos e amigas de Baixa Grande, na qualidade do secretário municipal de educação, estou passando para informar aos pais e estudantes da rede municipal que os produtos para os kits da alimentação escolar estão em processo de citatório. Logo após a conclusão e a entrega dos produtos pelos fornecedores, estaremos avisando a todos a data para a entrega dos mesmos. E tendo também informo que, devido ao aumento de casos do Covid no município, suspendemos todas as atividades impressas. Os professores continuarão dando suas aulas através das plataformas digitais. Conto com a compreensão e o apoio de todos. Um abraço!